Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre Manual de Boas Práticas, um documento super importante para o serviço de alimentação e que você, consultor de alimentos, responsável técnico, gestor de UAN, enfim, você precisa saber fazer. Me conta aqui se você sabe fazer o Manual de Boas Práticas ou não. E, claro, quero saber de onde você é. Conta aqui para mim para que a gente possa conversar sobre esse assunto. A Carolina está aqui, a Adri, a Maria de Fátima, a Ana, De Lopes, a Cris, Lauren, a Nutrival, a Bianca, a Tami, Chefe Poli, Sibeli, Fabiana, tudo bem com vocês? Alda, Cássia, Paola, Carlos, Lu, Alexa, Luciele, e sejam todos muito bem-vindos ao meio-dia e consultoria. Hoje é dia de falar de Manual de Boas Práticas. Eu sei que é um assunto que vocês têm bastante interesse, vocês perguntam bastante para mim sobre o manual aqui no meu direct, na minha caixinha de pergunta. Então vamos falar sobre isso. E tem uma questão interessante em relação ao Manual de Boas Práticas. Nos últimos dias, recebi várias mensagens de alunas, seguidoras aqui no Instagram, falando que os clientes estão procurando elas por causa do manual. Mayara, meu cliente precisa do manual. Mayara, fechei um contrato e a pessoa precisa do manual. E eu também recebi solicitações de clientes precisando do manual. Então, né, as pessoas estão querendo o manual nos últimos dias, nos últimos meses aí, que bom, porque são oportunidades para nós. E se você está preparado para essa oportunidade, não vai faltar aí clientes para você, porque realmente é um documento importante, não só porque é exigido pela legislação sanitária, mas também porque, sim, ele faz diferença para o funcionamento do estabelecimento. Oi, Alexa, Tatiana, Viviane, Evelyn, Wanderson, Tereza, Cicera, SSA Nutri. Sejam bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é. Quero saber onde o nosso meio-dia está chegando aí no nosso Brasil. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode falar sobre consultoria agora. Nesse seu intervalo do seu almoço aí, no seu intervalo do dia. São conhecimentos que você pode, inclusive, já aplicar hoje aí no seu trabalho, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é o Manual de Boas Práticas, entender qual que é o objetivo desse documento e por que é tão importante eu, como profissional da área de alimentos, saber elaborar esse documento, tá? Bom, a legislação sanitária, RDC 216, desde 2004, quando ela foi publicada, ela já exige o Manual de Boas Práticas para serviços de alimentação. O que isso quer dizer é que todo restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, qualquer serviço de alimentação precisa ter esse documento. Então, ele sim é um documento obrigatório. E ele tem como objetivo descrever a estrutura do local, descrever o seu funcionamento, para que tanto a equipe, como o próprio fiscal da vigilância, quando fizer a visita, ao ler esse documento, saiba como esse estabelecimento é e como ele funciona. Quais são as operações, quais são os controles, quais são as responsabilidades da equipe, quais são os cuidados com a segurança dos alimentos, com as boas práticas, com o controle higiênico sanitário aí dos alimentos preparados e servidos aos clientes. Então, é um documento de consulta. A equipe não vai ficar usando o Manual de Boas Práticas toda hora, vai ficar toda hora, Ah, deixa eu fazer uma operação, deixa eu lá ver no manual. Ah, deixa eu pegar o manual. Eles não vão fazer isso. Mas, caso precisem de qualquer orientação, qualquer direcionamento, sobre como o estabelecimento é e como ele funciona, o manual está ali para consulta, tá? Assim como você tem o manual da sua máquina de lavar, da sua geladeira, do seu celular, e que você consulta quando você precisa, esse é o mesmo objetivo do Manual de Boas Práticas. Não é à toa que ele tem esse nome manual, né? Esses dias, vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha máquina de lavar, que é aquelas máquinas de lave-seque, ela começou a aparecer na telinha, assim, uma letra, E alguma coisa, E2, uma coisa assim. Falei, o que será que significa isso? E aí, lá no manual, tem essa informação de que quando aparece esse erro na tela, tipo um erro 2, é porque a máquina precisa de uma manutenção, de uma limpeza, de não sei o quê, para que ela volte a funcionar adequadamente. Se eu não tenho o manual, eu não sei o que fazer em relação a isso. Então, como eu vi que aparecer esse erro quer dizer que a máquina precisa de uma manutenção, é isso que a gente vai fazer, a manutenção da máquina, tá? Então, o Manual de Boas Práticas do Serviço de Alimentação vai ter o mesmo objetivo, a mesma funcionalidade. Tem alguma falha acontecendo? Tem alguma questão aqui que a gente precisa entender, né, como que a gente resolve, como que funciona? Qual é o passo a passo que a gente tem que seguir? Isso tem que estar registrado no manual. E para quem está chegando no estabelecimento, funcionário novo, o manual é muito legal, porque ele já descreve as operações, ele já descreve estrutura, ele já descreve o funcionamento do estabelecimento. Então, para novos funcionários, ter um manual no estabelecimento faz muita diferença, porque ele vai entender o que é a responsabilidade dele, quais são as operações que existem, né, qual que, é, né, como funciona esse estabelecimento como um todo, como ele tem que se portar nesse estabelecimento. Então, isso é muito legal, porque a gente tem um documento, um manual, um passo a passo de como esse estabelecimento funciona. Para o fiscal da vigilância sanitária, é também muito importante ter um manual, porque quando ele visita, ele quer entender todo esse funcionamento. E aí, só pelo manual, ele já consegue entender quais são as operações realizadas, os alimentos manipulados, os cargos que a equipe tem, né, quais são os membros dessa equipe, o que eles fazem, qual que é a responsabilidade deles, quais são os controles que o estabelecimento tem, quais são as medidas que o estabelecimento adota em determinadas situações. Então, para o próprio fiscal, fica bem fácil entender esse local quando ele tem um manual, porque está tudo descrito ali, né. Então, sim, é um documento importante, extremamente necessário. Quando o manual é bem feito, bem implementado, ele realmente faz essa diferença para o funcionamento do estabelecimento. E você, como profissional da área de alimentos, é o profissional mais bem preparado, mais bem capacitado para elaborar essa documentação. Você é o profissional que vai ajudar o seu cliente com essa necessidade. Olha que interessante. Então, se você é um profissional da área de alimentos e sabe elaborar o manual de boas práticas, você tem grandes oportunidades no mercado, porque os clientes vão procurar um profissional como esse para ajudar na elaboração do documento. O dono não sabe elaborar, o gerente não sabe, os membros da equipe também não sabem. Então, ele precisa de um profissional que ajude ele com essa questão, né, com essa elaboração. Então, você, sendo um profissional preparado para isso, quando a oportunidade surgir, você está pronto para atender esse cliente. Por isso que é tão importante a gente se preparar, a gente se capacitar. Pode ser que na sua faculdade você não aprendeu a elaborar o documento, isso é muito comum, não é o papel da faculdade te ensinar isso com detalhes. Então, é importante você procurar uma capacitação nessa área. Se você é meu aluno ou minha aluna da imersão, você vai aprender o passo a passo para elaborar, você vai ter toda uma estrutura para você seguir, para elaborar o seu documento, até para agilizar a sua elaboração. Você saber o que elaborar, em qual sequência, quais são as informações importantes, ajuda muito, né, nessa execução desse serviço, tá? Deixa eu ver uma dúvida que surgiu aqui. Alexa, qual é a validade do manual? O manual, gente, ele não tem uma validade específica. Ah, eu vou colocar uma data ali e a partir daquele dia, esse documento não tem mais validade, tá? Não é bem assim que funciona. Ele precisa, ele vai ser descrito, tá? Então, vamos supor que o meu cliente me contratou e aí eu fiz o documento, elaborei tudo. O manual descreve o estabelecimento como é e como ele funciona. Então, é no hoje, é a atualidade. Vamos supor que o meu cliente fez uma reforma ou ele mudou um processo. Se ele fez qualquer alteração de estrutura ou de processo, esse documento que eu elaborei há um mês atrás, ele já não descreve a realidade desse local. Por quê? Teve mudança de estrutura, teve mudança de processo. E aí, o manual que eu escrevi está dizendo como o estabelecimento era ou como ele funcionava. E ele sempre tem que ser atual. Então, quando houver alguma mudança de estrutura ou de processo, esse documento precisa ser atualizado, tá? Então, não é que ele perdeu a validade, ele ficou desatualizado. Então, a gente vai atualizar ele. E é interessante também que esse documento passe por uma revisão anual. Então, ele é atualizado sempre que necessário. Então, pode ser que o cliente fez cinco reformas no ano. Então, ele vai ser atualizado cinco meses, tá? Porque aí eu atualizei ele na primeira reforma. Aí, o dono precisou fazer uma outra reforma, ele aumentou o setor, ou ele diminuiu, ou ele trouxe um processo novo, um equipamento novo, uma função nova. Vamos ter que atualizar de novo. Então, a atualização acontece sempre que necessário, até mais de uma vez ao ano. Sempre que necessário. E a revisão, ela é feita anualmente. Então, vamos supor que o meu cliente não fez mudança nenhuma. Mas é importante o documento ser revisado pra justamente a gente saber se ele precisa de alguma atualização ou não, se tá tudo certo. E a gente tá sempre com ele, assim, com a data da revisão em dia, né? Porque, às vezes, o dono, ele fez uma mudança que, pra ele, ela é insignificante, ela é uma mudança pequena, mas, pro manual, ela precisa ser relatada. Então, vamos supor que ele fez uma mudança, não te informou, aí você voltou lá pra fazer a revisão, percebeu que tem coisas diferentes que não estão no manual. Aí, após a revisão, ele precisa ser atualizado. Mesmo que não tenha mudança nenhuma, é importante que o documento seja revisado todos os anos, porque é a partir da revisão que eu vou entender se ele precisa ser atualizado ou não, tá? Então, é assim que funciona. Não que ele tenha uma validade. Ah, esse documento não serve mais. Mas é que ele tá desatualizado, então a gente precisa fazer essas atualizações, tá? Paola, estamos te esperando na imersão, tá? É um prazer ter você como nossa aluna. Inclusive, você vai entender todo o passo a passo pra elaborar manual, pops, planilhas de controle, como que você implementa todas essas documentações. Até cartaz educativo tem, gente, na imersão. Realmente, o nosso curso é muito completo. Atualização e revisão do documento é o valor de um documento novo? Não, Cássia, não é o valor de um documento novo. Nesse caso de revisão e atualização, eu nem sugiro que você siga a tabela de honorários pro valor da elaboração do manual. Eu sugiro que você siga a sua tabela de horas, porque na tabela de honorários também tem a hora da consultoria. Então, eu sugiro que você siga por hora, né? Então, vamos supor que eu vou levar uma hora pra revisar o manual do meu cliente. Eu vou cobrar uma hora de trabalho, entende? Ah, eu vou dar cinco horas pra atualizar esse documento, porque ele fez muita mudança, ele fez muita... Aí eu vou fazendo dessa maneira, tá? Porque eu não vou elaborar um novo documento do zero. Então, não é justo cobrar uma nova elaboração. A não ser que ele precise mesmo de um documento completamente novo, tá? É cobrada a parte de atualização e revisão? Sim, tá, gente? Porque eu só vou atualizar ou revisar o documento depois que ele já foi elaborado, tá? Então, vamos supor que você fez o documento em janeiro de 2023. E aí, agora em maio, o seu cliente precisa de uma atualização, porque ele fez uma mega reforma no estabelecimento dele e o manual ficou desatualizado. Então, eu vou cobrar um novo serviço agora, porque eu vou estar executando um novo serviço, tá? Então, sim, é cobrado separado. E assim, gente, não quer dizer que o seu cliente vai entrar em contato com você sempre que ele alterar a estrutura dele, tá? Exatamente por isso que tem que ser cobrado somente quando essa operação for realizada, quando esse serviço for realizado, tá? E, claro, informe o seu cliente que se ele fizer mudança de estrutura ou de processo, o documento dele vai estar desatualizado. Então, pra fiscalização, vai ser um documento desatualizado. Então, já deixa ele informado que se ele fizer alguma mudança, ele precisa te avisar pra vocês fazerem a atualização do documento, tá? É igual, gente, renovar a carta. Eu tenho lá, né? Inclusive, eu tenho que renovar a carta, tudo bem. Então, eu já sei, né? Eu estou informada pelo governo, enfim, pelos órgãos do trânsito que eu preciso renovar a minha carta. Então, você deixa isso informado pro seu cliente. Ó, a gente elaborou o manual, ele tá ok com o seu estabelecimento hoje. Tô te entregando aqui, a gente implementou pra equipe, tá tudo certo. Mas, se você fizer isso e se isso, a gente precisa atualizar esse documento, rever esse documento, tá? Então, já deixa ele informado sobre isso. Porque aí fica tudo certo. Olha aí, já se inscreveu na imersão. Que demais, é muito bom ter vocês. Eu sempre tenho os meus alunos da imersão aqui. Eu fico muito feliz de saber que vocês acompanham os nossos conteúdos aqui. Você já tá lá no nosso Instagram exclusivo dos alunos? Se você não tá, vai lá no nosso portal de aulas, lá na Hotmart, no primeiro módulo. Tem uma aula só sobre o perfil novo do Instagram, pra você fazer parte do nosso Instagram, tá? Inclusive, eu acabei de falar sobre o Food Trucks lá. Se você tem interesse nesse cliente, corre lá pra assistir os stories, tá bom? E se eu não fui... E se não fui eu que fiz o manual, e vou revisar. Eu cobro como um novo manual ou o valor da revisão? Paola, eu acho interessante você informar pro seu cliente que você precisa fazer um novo, tá? Porque o interessante é sempre ele solicitar a pessoa que fez o manual pra que ela atualize. Porque ela tem os arquivos, ela vai atualizar só aquele trecho que precisa ser atualizado. Porque como que você vai atualizar isso? Se você conseguir fazer só uma atualização, tudo bem, tá? Se não, você faz um novo, tá? É muito o que você combinar aí com o seu cliente. Não tem muita regra pra isso, tá? A vigilância sanitária tem um modelo de manual pra consultarmos? Não, Viviane, não tem, tá? Onde que você vai encontrar orientações de como fazer esse documento? Na nossa imersão, a gente também tem um curso exclusivo de manual de boas práticas aqui no Consulador de Alimentos. E assim, gente, não adianta vocês querem se basear em modelos. Você tem que saber o que tem que ser descrito no manual. Quais são as informações exigidas pela vigilância pra ter esse documento? Um modelo pronto mais te atrapalha do que te ajuda. Por quê? Porque um modelo, ele foi feito pra um estabelecimento específico. Aquelas informações descritas em cada item são relacionadas àquele estabelecimento. Se você está descrevendo um outro estabelecimento, não te interessa saber o que diz respeito a um outro estabelecimento. Entende? Então, vamos supor que eu tenha um modelo do restaurante da esquina aqui na minha cidade. Vou usar ele como modelo. As descrições são do restaurante da esquina. Eu estou elaborando o manual pro restaurante do Josézinho. E ele é completamente diferente do restaurante da esquina. Então, essa informação do restaurante da esquina não vai me ajudar em nada. Só vai me atrapalhar, me confundir, porque aí eu vou querer colocar aquilo que a pessoa colocou naquele restaurante que não tem nada a ver. Entende? Então, o que você precisa saber? Quais são os itens de um manual? O que eu preciso descrever? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Porque aí eu vou analisar o estabelecimento do meu cliente, eu vou coletar os dados do meu cliente e eu vou descrever de acordo com aquele cliente. Que o próximo cliente vai ser diferente. Então, vamos supor que você já escreveu, eu já fiz dez manuais aí. Um é completamente diferente do outro. O que é igual? Os itens que eu vou ter que descrever. Mas a estrutura, a descrição, não tem nada a ver de um lugar pro outro. Então, o que você precisa aprender, Viviane, é fazer o documento. Não se basear em modelos aleatórios, tá? Que tem por aí. Por quê? Porque essas informações não vão te ajudar. Porque não diz respeito ao estabelecimento que você vai descrever nesse momento. Então, o que a gente ensina aqui no Consulador de Alimentos? É você saber fazer o documento. E não você dar copia e cola, porque não ajuda. Quantos documentos eu já vi, gente, escrito errados, que você consulta, você lê o documento, e não tem nada a ver com aquele estabelecimento. A pessoa se baseou num documento. Quantos documentos de escrito na linguagem errada, no tempo verbal errado, porque pegou modelo por aí, e não aprendeu a fazer o documento. Eu já vi manual, gente, em estabelecimentos, que era copia e cola de legislação. Pega trecho da RDC e bota no manual, gente. Então, assim, aprenda a fazer. Porque você vai ter a segurança de falar, eu fiz do zero esse documento, seguindo as estruturas exigidas pela vigilância, e eu sei que isso vai aumentar certo. Eu não tive influência de nenhum documento aleatório, e eu realmente estou descrevendo o estabelecimento do meu cliente, a estrutura do meu cliente, os serviços do meu cliente, os cargos do meu cliente, as operações do meu cliente, as documentações do meu cliente. E ele está ok com a realidade do meu cliente, tá? Então, aprenda a fazer. Porque aí você não vai... Você não vai cometer erros desnecessários, sabe? Uma dúvida sobre a imersão. Ele está aberto ano todo? Paola, não está aberto ano todo, tá? Eu tenho aberturas específicas durante o ano para receber os meus alunos, para me dedicar a eles, para entregar o melhor para eles. Para vocês terem ideia, gente, na imersão, a gente tem plantões de dúvidas a cada 15 dias. A gente se encontra a cada 15 dias para eu te orientar, para eu te direcionar, para eu ajudar você com aquele cliente que você está tendo um desafio, com aquela documentação. Eu analiso o contrato, proposta, documento, a abordagem dos meus alunos, como que está o dia a dia deles ali na consultoria. A gente conversa sobre tudo, e eu estou caminhando aí do lado dos meus alunos. Então, não dá para eu abrir o ano inteiro, né? Porque eu me dedico às minhas turmas e eu preciso desses intervalos para poder entregar o melhor para eles. A gente tem, nossa, tantas novidades que estão chegando ainda para essas novas turmas. Então, assim, a gente tem momentos específicos. Inclusive, a gente está para abrir as inscrições. Fiquem de olho aqui no meu Instagram para vocês poderem garantir a vaga de vocês, tá? Porque aí depois eu não tenho previsão de quando eu vou abrir, justamente porque eu tenho que estar com os meus alunos. Então, não me preocupo em ter que abrir correndo uma nova turma, porque eu vou me dedicar a quem está chegando e aos alunos que eu já tenho ativos. Então, não é aberto ano todo. Então, fiquem atentas às datas, às aberturas, para vocês não perderem a chance de entrar na imersão e começar a atuar, tá? Inclusive, Paola, já que você, né, tem interesse em saber quando abre e tudo mais, me chama aqui no Instagram que a gente passa as informações. Você entra na nossa lista de espera para você ser avisado assim que as inscrições abrirem. Quem está na lista de espera é avisado primeiro, então garante as vagas e a gente, como ficam poucos dias abertos, gente, quando fechar, você não tem mais como entrar, tá? Então, deixa seu nome na lista de espera. A imersão que ganha aquele kit do consultor de alimentos? Então, essa questão do kit, muita gente pergunta. Os primeiros inscritos ganharam nas últimas turmas, tá? Claro que a gente vai ter aí novidades, né, para quem se inscrever na próxima turma, mas quem ganhou nas últimas turmas foram os primeiros inscritos. Então, tem que ser rápido. Se você já entendeu o que é fazer a imersão, já corre, já faz a inscrição. Não fica pensando muito, porque enquanto você está pensando, tem gente se inscrevendo e ganhando o kit, tá? Então, é assim que acontece. Depois vem e fala para mim, aí, não ganhei o kit. Por quê? Ficou pensando demais, ficou pensando nas questões aí e deixou para passar a oportunidade, tá? E muita gente pergunta se esse kit está vendo e não está, gente. Ele é realmente um presente que nós demos para os primeiros alunos, tá? Em quanto tempo consigo finalizar a imersão? Alexa, você é que vai determinar em seu comprometimento, seu cronograma de estudos. Durante a imersão, você vai ter acesso a um planner que vai te direcionar aí no seu cronograma de estudos, mas depende muito da sua dedicação à imersão, tá? Se você estudar meia hora por dia, uma hora por dia, você finaliza a imersão em dois, três meses tranquilamente. E aí, você vai ter o resto do seu período de acesso para você conseguir ver as aulas, continuar estudando e ter o nosso acompanhamento para quando você começar a aplicar, você começar a ter os seus primeiros clientes e tudo mais, você contar com a nossa ajuda, né? Para você resolver as questões ali junto com o seu cliente. Então, assim, são 12 meses de acesso. Você pode finalizar em dois meses o conteúdo gravado. Você ainda vai ter os nossos acompanhamentos quinzenalmente durante o seu tempo de acesso. Então, você vai continuar tendo o nosso suporte independente se você terminou a imersão antes do seu tempo de acesso ou não, que são 12 meses, tá? Então, se você se dedicar, você termina mais rápido ou você vai levar mais tempo, mas você já vai começar a aplicar, já começar a ter resultado enquanto ainda tem o nosso acompanhamento. Então, isso que é o mais legal, tá? Porque, assim, gente, não é fazer o curso. Você não tem que se preocupar e finalizar o curso. Você tem que se preocupar em aprender a aplicar e começar a ter cliente. Esse é o objetivo da imersão. Não é ser mais um curso aí na sua carreira, no seu currículo, ter mais um certificado. É você ter resultado disso. É você começar a trabalhar com consultoria, você ter clientes, você começar a crescer nessa área. Então, o conteúdo gravado é a sua preparação, mas é a sua prática que vai começar a fazer você crescer. E a gente quer ainda estar do seu lado e continuar te ajudando nesse momento, tá bom? Romero Alencar, a gente vai passar as informações pra vocês sobre isso, tá? Me chama aqui no direct que a gente passa as informações, a gente te informa, né, como vai funcionar. Você entra na lista de espera, tá bom? Então, é só me chamar aqui no Instagram, certo? Pode ser no direct, pode ser uma mensagem, pode ser no comentário, onde você achar mais fácil pra você me chamar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês? Pra quem tiver interesse em participar da inversão, já manda o direct porque aí você espera pra ficar um grande e aí se tiver presente. Ó, a minha equipe já acabou de me dar um recado aqui, hein? Pra quem tem interesse de participar na inversão, ó, recado aqui, ó, da equipe, recado interno, hein? Já chama aqui no direct, manda uma mensagem, se comunique comigo aqui pelo Instagram em algum lugar, tá? Pra que a gente possa colocar seu nome na lista de espera. A nossa lista de espera está ficando grande, foi o que a minha equipe acabou de me avisar aqui. E aí, se você quer ganhar presente, quer ganhar kit, como a nossa colega falou, você tem que estar na lista de espera, ser avisado assim que as inscrições abrirem e já garantir sua vaga, porque aí você garante seu presente, tá? Agora, se você esperar a inscrição abrir e aí você ficar sabendo que abriu e for fazer a sua inscrição, você pode ter perdido de ser os primeiros inscritos e ganhar o presente, tá? Então, me chama aqui no Instagram, dá um sinal de vida aí que a minha equipe vai te colocar na lista de espera pra você garantir sua vaga, tá? As inscrições vão abrir, ó, em poucos dias, então fiquem de olho aqui, mas se o seu nome estiver na lista de espera, você vai ser avisado em primeira mão, tá? Inclusive, antes de eu anunciar, você já vai ter sido avisado pra você se organizar e poder se inscrever, tá? Então, vem pra lista de espera pra garantir a sua inscrição, todos os nossos conteúdos e o presente que vocês tanto gostam e desejam, tá? Mais alguma dúvida, gente? Que eu posso ajudar vocês aqui sobre manual, sobre consultoria, sobre a imersão, enfim, sobre essa área que a gente tanto ama e que tem gerado tantas oportunidades, tanto crescimento profissional que eu fico muito feliz de poder trazer esse conhecimento, essas informações, para vocês. Manda aí sua pergunta para eu saber. Amanhã a gente tem meio-dia consultoria de novo, né? O nosso último da semana. Nós vamos continuar falando de consultoria e espero encontrar você aqui e que bom que você está aqui comigo nesse horário que você pode participar do ao vivo e poder tirar suas dúvidas e interagir aqui comigo, tá? Gente, um bom dia para você, bom almoço, que Deus te abençoe, excelentes consultorias, continue contando comigo na sua jornada e falando de jornada, na próxima segunda-feira, dia 22 de maio, às 19h30, vai acontecer o quê? A jornada do consultor de alimentos iniciante, evento online, é o vivo gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para começar, vou te falar sobre os principais clientes para os iniciantes, os melhores serviços, os serviços que trazem melhor remuneração para os consultores de alimentos e como você aproveitar essa grande oportunidade de atuar como consultor em serviços de alimentação. Se você ainda não se inscreveu na jornada, tem link na minha bio, pode me chamar aqui também no Instagram, que eu te mando as informações para você se inscrever e você poder estar comigo na segunda-feira, tá? O manual se baseia em quais legislações e resoluções? Paola se baseia na RDC 216, em legislações estaduais e municipais, se houver aí na sua região, tá? Mas a RDC 216 é a base para isso. Não sou formada ainda, sou estudante de nutrição, não poderia começar a atuar como consultora mesmo andando RT? Thaís, é uma coisa completamente diferente da outra, tá? Consultoria não tem nada a ver com RT e ambas, tanto consultoria como responsabilidade técnica, precisam que você esteja formada. Por quê, Maiara? Porque é a sua formação que te dá atribuição para ser consultora de alimentos. Então, não é qualquer pessoa que pode ser consultor, são profissionais formados na área de alimentos, nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, cientistas de alimentos. é a sua formação que te permite que lhe concede essa atribuição para atuar nessa área, tá? Por isso que é uma área exclusiva dos profissionais da área de alimentos. Se não, qualquer pessoa poderia ser, né? E seria muito ruim para nós se isso acontecesse. Então, Thaís, se forme e aí você começa a atuar. Só que o que eu te aconselho, sou estudante ainda, não posso atuar ainda, mas posso me capacitar já? Pode e é muito inteligente da sua parte já começar a se preparar. Porque você tem que entender como o mercado da consultoria funciona, quais são os serviços que você pode oferecer, quais são os clientes que você pode atender, né? Como que você fecha contratos, como que você divulga o seu trabalho. Então, se capacitar enquanto você estuda, gente, é tão inteligente que lá atrás, se eu soubesse disso, nossa, eu teria feito muito isso, eu teria muito estudado a consultoria antes de me formar. Porque aí eu já saía da faculdade, gente, não passaria os perrengues que eu passei de ficar procurando vaga, de ficar me candidatando em site de vaga, de ficar me frustrando porque nunca me chamavam para entrevista. Eu saía da faculdade, eu já partia para a consultoria, a consultoria só depende de mim, eu vou lá, falo com o cliente, eu fecho o contrato, eu começo a atuar. Se tem uma coisa frustrante na vida de qualquer profissional, principalmente recém-formados, é sair da faculdade, a gente já sai sem saber o que a gente vai fazer, né? Porque enquanto a gente está ali na faculdade, não, eu estou estudando, eu estou me formando, me formei, e agora o que eu faço? E aí eu me deparo para o mercado de trabalho, que eu tenho que ficar mandando currículo, eu tenho que ficar me candidatando para um monte de vaga, ninguém me chama, e quando chama, não, você não tem experiência, então não vou te contratar, porque essa vaga exige X anos de experiência. Gente, que frustrante é isso? Você se dedicou tanto para ter seu diploma, você sabe tanto que você ralou, o TCC para fazer é um parto, e aí você está com o diploma na mão, achando que está tudo resolvido na sua vida, e aí você se depara com isso. Ah, não tem vaga, ou se tem, tem que ter experiência, ou se tem, você se candidata, ninguém te chama, você não faz uma bendita de uma entrevista para pelo menos concorrer, sentir que estou ali, conseguindo alguma coisa, eu passei por isso, eu sei que muita gente passou também, então se eu tivesse me preparado quando eu era aluna ainda, eu saía da faculdade, gente, e eu ia correr para conseguir meus clientes, eu ia focar na consultoria, e ia deixar de passar por essas frustrações que eu passei no começo da minha carreira, e aí você sai da faculdade, é você e mais todos os seus colegas procurando trabalho, fora outras faculdades que também formaram profissionais, e aí está todo mundo correndo atrás de uma vaga, então é muita concorrência para uma, duas, três áreas que estão no mercado, então quando você pode atuar para você, você vai lá, você começa, meu, não tem coisa melhor, a gente evita desgastos, desgastes, a gente evita frustrações, a gente evita, porque a gente já está atuando sem precisar de vaga nenhuma, não é mesmo? Só me desabafo aqui, né gente? Obrigada pelo carinho da Z Pagliarine, olha só, deixa eu ver o que mais, estou colada em você, obrigada Thaís, se capacita aí, tá? Se prepara, se formou, bora para a consultoria, bora para as oportunidades que esse mercado tem para você, tá? Gente, quero agradecer a presença de vocês, espero vocês na jornada, vocês não vão se arrepender de participar, vai ser um evento incrível, com muito conhecimento, se vocês gostam do meio de consultoria, gostam das minhas aulas, vocês com certeza vão amar a jornada, então dia 22, às 19h30, jornada do consultor de alimentos iniciante, todo passo a passo para você começar a atuar nessa área, tá? Espero vocês, hein? Se você ainda não se inscreveu, me chama aqui no Instagram, que eu mando todas as informações para você fazer a sua inscrição gratuita. Um beijo, gente, bom almoço, fiquem com Deus, até amanhã.